E o Governo do Estado divulgou nesta quinta-feira o calendário de pagamento da folha salarial dos servidores vinculados ao Poder Executivo, referente ao mês de julho. Veja com Thaísa Dias. Os servidores públicos receberão o salário referente ao mês de julho em nove faixas. O anúncio foi feito pelo secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Amanhã serão depositadas três faixas que compreendem o valor de R$ 650. R$ 150. Feltz explicou que uma série de fatores acentuaram os problemas financeiros nos últimos 30 dias. Esse mês de julho nós tivemos que pagar por volta de 40 milhões de dívida externa, que comprometem não só a imagem do Rio Grande do Sul, se nós não o fizéssemos, mas poderia também comprometer do ponto de vista do país como um todo. Além de outras questões que impactaram fortemente nesse mês. O que vale ressaltar é que mesmo nós tendo um aumento efetivo na receita do ICMS de aproximadamente R$ 109 milhões esse mês, ainda assim nos solaparam um volume grande de recursos que não nos possibilitaram ao menos manter aquilo que projetávamos inicialmente. Pagar menos do que os R$ 3 mil do mês passado, ficaram em torno de R$ 2 mil, mas lamentavelmente não foi possível. A previsão da Secretaria da Fazenda é complementar a folha do funcionalismo até o dia 19 de agosto. Temos a crença e a torcida que talvez durante o transcorrer do dia, mais em especial, possamos logo se encerre a atividade bancária, portanto depois das 16 horas, quem sabe acreditar mais uma ou duas faixas, aumentando um pouco mais esse volume a ser creditado. E com certeza, lamentavelmente, mas com certeza e segurança, podemos afirmar que no dia 19 do mês de agosto nós estaríamos quitando a totalidade da folha de pagamento do Rio Grande do Sul.